Mais de 240 mil postos de trabalho foram criados em abril. O acumulado no ano foi o melhor desde 2011. Em quatro meses, quase um milhão de empregos formais no país foram gerados. Desemprego segue em queda e fecha o trimestre em 7,5%, a menor taxa em 10 anos. Apoio ao Rio Grande do Sul. Começa hoje o pagamento do auxílio reconstrução a mais de 34 mil famílias gaúchas. O benefício é de 5.100 reais. As empresas também terão ajuda do governo federal. Presidente Lula anuncia 15 bilhões de reais em linhas de crédito. Quinta-feira, 30 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E a gente abre essa edição do Brasil em Dia trazendo os últimos dados de emprego que continuam melhorando no país. O IBGE e o Ministério do Trabalho divulgaram números que mostram a geração de vagas, queda na desocupação e aumento na renda dos trabalhadores. Vamos começar falando das informações apresentadas pelo IBGE. Segundo o Instituto, no trimestre terminado em abril, a taxa de desemprego ficou em 7,5%. É a menor taxa de desocupação para esse trimestre dos últimos 10 anos. E a gente preparou aqui um gráfico que traz os dados para vocês desde 2012, que foi quando a APNAD Contínua começou a ser feita. Você repara que o resultado deste ano de 7,5% foi o segundo melhor, essa taxa de desocupação foi a segunda melhor da série histórica. Ela só perde para 2 mil. E 14, você vê aqui, quando foi de 7,2%. A gente tem ainda um outro gráfico sobre a renda média do trabalhador. Segundo o IBGE, no trimestre de fevereiro a abril, o rendimento médio mensal dos brasileiros foi de 3.151 reais. Esse valor representa aí um aumento de 4,7% em comparação com o ano passado. Ou seja, dados muito positivos, informações excelentes para a gente encerrar aí quase essa semana. E o presidente Lula, ele falou sobre esses dados positivos do emprego. Ele comentou os números nas redes sociais e também durante um evento no Palácio do Planalto, em que ele anunciou novas ações de socorro ao Rio Grande do Sul. Segundo o presidente Lula, não há motivos para duvidar do bom desempenho da economia brasileira neste ano. A gente também tem notícia boa. A gente tem notícia boa. Eu, quando falo da economia brasileira, e eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano, é o seguinte, é que o Cagede de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado. E nos novos meses foram quase 911 mil empregos nos quatro primeiros meses do ano, recuo também desde 2014. Uma demonstração de que se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alcum aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da condição civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. E quanto mais a economia crescer, mais rápido será, sabe, o tratamento com o Rio Grande do Sul. É, você viu aí que o presidente Lula citou os dados do Cagede, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. São números divulgados todos os meses pelo Ministério do Trabalho e que dizem respeito ao emprego formal, ou seja, emprego com carteira assinada. Só em abril, como o presidente destacou, o país criou mais de 240 mil postos de trabalho. Quem traz esses detalhes para a gente é a repórter Cleide Lopes. Há um mês, Marcelo, de 25 anos, foi contratado para trabalhar em uma loja num shopping de Brasília. O emprego formal veio após dois anos de busca do estudante por uma vaga com carteira assinada. Para mim é muito importante, porque eu prezo muito pelas garantias que a carteira assinada me garante, né, recolhendo o meu INSS, as minhas férias, ter tudo certinho, tudo registrado, o meu FGTS. Então, para mim é muito importante estar com a carteira assinada. Abril registrou o saldo de mais de 240 mil novos postos de trabalho, o que supera o registrado no mesmo mês do ano passado. Este foi o melhor número registrado para um mês de abril desde 2013. O saldo é o resultado da diferença entre as admissões e as demissões. Das 27 unidades da Federação, 25 apresentaram crescimento na taxa de emprego formal. Nos quatro primeiros meses do ano foram criados mais de 958 mil postos de trabalho em todo o país, com destaque para o setor de serviços, com mais de 58% do saldo. É o melhor abril dos últimos 11 anos, levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. O CAGED de abril mostra que a criação de empregos foi positiva em todos os grandes grupos de atividades econômicas, o de serviço, indústria, construção, comércio e agropecuária. Justifica a continuidade de diminuição das taxas de juros para poder continuar ajudando o processo de crescimento com sustentabilidade da economia brasileira e gerando os empregos necessários para o nosso povo. Matheus, gerente de uma loja em um shopping de Brasília, conta que contratou quatro novos funcionários em abril e já pensa em ampliar o número de funcionários. E a gente pretende sim contratar mais pessoas. A partir dos próximos meses aí a gente vai estar pensando, porque a loja inaugurou tem pouco tempo, então a gente pretende ainda reformular a equipe, pensar e a gente está analisando se está tudo certo, mas vamos contratar sim. E o presidente Lula anunciou 15 bilhões de reais em apoio às empresas do Rio Grande do Sul. São três novas linhas de crédito. Vamos acompanhar na reportagem de Jéssica Gonçalves. Entre as novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, anunciadas nesta quarta-feira pelo governo federal, estão linhas de financiamento no valor de 15 bilhões de reais do Fundo Social do BNDES para ajudar pequenas, médias e grandes empresas do Estado. No total serão três linhas de crédito. A primeira para a compra de máquinas, equipamentos e serviços, com custo base de 1% ao ano, mais o spread bancário, que é a margem de lucro dos bancos, sobre as atividades de intermediação financeira, com prazo de até 60 meses e carência de um ano. A segunda é para o financiamento a empreendimentos, incluindo obras de construção civil, com custo base de 1% ao ano, mais spread bancário, prazo de até 120 meses e carência de dois anos. E a terceira linha de crédito é voltada para o capital de giro emergencial, com custo base de 4% ao ano para micro, pequenas e médias empresas e 6% ao ano para grandes empresas, mais o spread bancário. O prazo é de 60 meses, com carência de um ano. Eu, por exemplo, não lembro, na minha curta carreira, de ter visto uma recuperação e uma ajuda tão ampla como o governo federal tem feito ao Rio Grande do Sul. Seja pelas suas próprias competências, o governo federal tem uma série de competências para com os trabalhadores, os beneficiários dos programas sociais, os municípios e o próprio Estado do Rio Grande do Sul, seja complementarmente às suas competências, fazendo a mais do que está previsto na Constituição e nas leis do país. Então, primeira coisa, é importante dizer que a recuperação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, das empresas, das pessoas, está em pleno curso. O governo também anunciou que as cooperativas de crédito vão poder operar dentro do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O objetivo é aumentar o acesso ao crédito para esses empreendimentos. Além disso, foi autorizado um aporte adicional de R$ 600 milhões no FGO, fundo garantidor de operações para operações de crédito rural aos pequenos e médios agricultores. Representa um conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e, especialmente, de recuperar o Estado, a sua atividade econômica do emprego no Estado. Outra medida anunciada pelo governo por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é uma linha de crédito para o Rio Grande do Sul por meio da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Será disponibilizado R$ 1,5 bilhão com taxa referencial, que é usada para a correção da poupança e do FGTS, mais 5%. Metade desse valor será destinado a micro, pequenas e médias empresas e até 40% do empréstimo pode ser usado em investimentos de infraestrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, serão disponibilizados R$ 50 milhões para restaurar centros de pesquisa e outros R$ 15 milhões para reparos emergenciais de equipamentos para pesquisadores gaúchos. Isso é feito com recursos da FINEP via as operadoras do local, que são cooperativas de crédito, como é o caso do Banrisul e do BRDE. 50% desses recursos vão para micro, pequenas e médias empresas. E até 40% desse empréstimo as empresas podem usar como capital de giro, associando, portanto, aos investimentos e de infraestrutura em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, fez um balanço das ações do governo desde o início das enchentes e destacou medidas como o pagamento do auxílio reconstrução para mais de 34 mil famílias no valor de R$ 5.100, o saque calamidade do FGTS e a antecipação da restituição do imposto de renda para aqueles que já enviaram a declaração. Cada ministério está fazendo um mapeamento com os municípios para identificar as principais necessidades de reconstrução da infraestrutura do Estado, seja de casas, seja das rodovias federais, porque agora a gente está só, digamos assim, colocando minimamente em funcionamento, mas será necessário recuperação, seja de escolas, postos de saúde, hospitais, que a gente teve, se eu não me engano, 12 hospitais destruídos nesse desastre. O presidente Lula reafirmou que o governo está trabalhando para destravar a burocracia para recuperar o Rio Grande do Sul. É importante que a gente saiba que nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que, muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalha as decisões do governo acontecer na ponta. E olha, a ajuda do governo federal para o Rio Grande do Sul começou em 29 de abril, quando a Força Aérea Brasileira enviou aeronaves para auxiliar nas operações de resgate. Desde então, uma série de outras medidas foram tomadas para socorrer a população e garantir a reconstrução das cidades. O governo apresentou um balanço do que foi feito até agora e a gente separou alguns destaques para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada. Você vê aqui no telão, primeiro você vê algumas ações de ajuda direta às pessoas. Foram mais de 34 mil famílias que já recebem hoje o auxílio-reconstrução de R$ 5.100. Além disso, 21.700 novas famílias foram acrescentadas no Bolsa Família e 228 mil e 500 trabalhadores já têm direito de sacar parte do FGTS por meio do saque calamidade. Agora, vamos ver algumas ações de resposta imediata à tragédia. Você vê aí que foram 83 mil pessoas resgatadas, 7.700 toneladas de alimentos transportados e 456 mil pontos de energia religados. A gente separou também alguns dados a respeito da saúde. Foram 12 hospitais de campanha erguidos ao longo desse tempo, com mais de 13 mil atendimentos realizados até agora e também 8 milhões de medicamentos e insumos enviados. É muita coisa. E essa ajuda do Governo Federal ao Rio Grande do Sul inclui ainda muitas outras ações. São recursos para socorrer empresas, indústrias, pequenos e grandes agricultores. Tem ainda a abertura de estradas, a recuperação dos serviços de comunicação e a reconstrução de casas. Além de uma interrupção na cobrança da dívida do Estado com a União. E a gente vai sempre informar vocês sobre todas essas medidas aqui no Brasil em Dia. Veja a seguir. Começa hoje o pagamento do auxílio reconstrução a mais de 34 mil famílias gaúchas. O benefício é de R$ 5.100 e uma entrevista sobre o reforço da fiscalização nas rodovias durante o feriado. A gente volta já. Estamos de volta. E olha, hoje mais de 34 mil famílias do Rio Grande do Sul começam a receber o auxílio reconstrução. Vamos ao vivo a Porto Alegre, onde está a repórter Luana Karen. Bom dia para você, Luana. Olá, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Gov. O auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 será depositado hoje nas contas da Caixa Econômica das mais de 34 mil famílias que foram contempladas neste primeiro lote. A partir da semana que vem, serão pagos dois lotes por semana. Em uma entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esclareceu dois casos em que os pedidos de auxílio reconstrução foram devolvidos como pendência para as prefeituras. No primeiro caso, 13 mil pessoas indicaram o endereço de residência para receber o auxílio reconstrução, diferente do endereço que está cadastrado nos órgãos oficiais do governo, como, por exemplo, da Receita Federal. E esse endereço oficial da pessoa que está cadastrado nesses órgãos oficiais do governo não foi afetado pelas enchentes. Já o segundo caso é de 12 mil pedidos que estão sendo refinados pelo governo, porque são solicitações de várias pessoas que moram na mesma casa. O ministro Rui Costa esclareceu que o benefício do auxílio reconstrução é de um por família, portanto de um por casa. Vamos ouvir. O benefício é por família. Então, também nós vamos pedir o refinamento junto à prefeitura para identificar. É uma casa que uma família mora no primeiro andar, outro no segundo, só tem um número? Ah, tá, são duas famílias, ok, tem direito. Ah, é uma família só, mas o filho cadastrou como um, o pai cadastrou como outro, a mãe cadastrou como outro, não faz jus a três benefícios numa mesma família. Então, e portanto, na sexta-feira nós devemos estar disponibilizando, a expectativa nossa vai depender do processamento, um número maior para que as pessoas confirmem. A expectativa nossa é que a gente chegue aí perto de 90 mil pessoas, 90 mil famílias, corrigindo, que a expectativa nossa é que esse cruzamento chegue próximo a 90 mil, não estou cravando o número aqui, mas nós estamos rodando, os computadores estão trabalhando e na sexta a gente vai disponibilizar para que as pessoas entrem no golpe BR e confirmem os dados. Então, esse pagamento será feito e a lista publicada duas vezes por semana. Então, na sexta-feira sai uma lista, na terça-feira sai outra lista. E nós vamos seguir fazendo pagamento e anunciando a lista duas vezes por semana. Bom, portanto, como vocês ouviram aí o ministro falar, amanhã o governo deve disponibilizar uma nova lista com contemplados pelo Auxílio Reconstrução. Vanessa? Luana, fala com a gente sobre essa força-tarefa da assistência social para atender as vítimas das enchentes aí no Rio Grande do Sul. Sim, Vanessa. Uma portaria publicada nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social criou a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social para o Rio Grande do Sul. O For Suas vai coordenar as ações emergenciais como oferta de abrigos, alimentação e apoio psicossocial. A Força Tarefa também vai prender uma busca ativa para procurar pessoas em situação de vulnerabilidade social e incluí-las em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. O For Suas vai atuar enquanto durar a situação de emergência ou de calamidade pública aqui nos municípios do Rio Grande do Sul. Vanessa? Agora, Luana, dá para saber, né? Como estão sendo feitos, quanto está sendo gasto aí todo esse recurso do governo de apoio, né? Explica para a gente. Sim, Vanessa. Essa é informação importante para o cidadão que gosta de fiscalizar as contas públicas. O cidadão que quiser fazer esse acompanhamento mais de perto vai poder acompanhar uma aba específica no portal da transparência, como estão sendo utilizados todos os recursos transferidos pelo governo federal aqui para o Rio Grande do Sul. Para consultar, basta acessar o endereço transparência.gov.br barra ações RS, ações sem cedilha e sem o tio e tudo junto, ações RS. Vanessa? Luana, atualiza para a gente como é que está a situação aí, o clima no Rio Grande do Sul? Atualizo, Vanessa. O clima está frio. A gente está em Canoas e a temperatura estava a pouco em torno de 11 graus. Arrisco dizer que a situação térmica está um pouco menor, mas não há previsão de chuva e há, inclusive, previsão de sol para o dia de hoje. A máxima deve estar lá até os 19 graus em Porto Alegre. Bom, segundo o último balanço da Defesa Civil, 473 municípios do estado foram afetados pelas chuvas do último mês. Há 45 mil pessoas em abrigos. Esse número vem reduzindo dia a dia. E 581 mil pessoas desalojadas. Esse número já não reduz. Se permanece aí o mesmo a semana inteira. 44 pessoas continuam desaparecidas, uma a menos do que ontem. E há 169 mortes confirmadas até o momento relacionadas com a tragédia climática. Ainda há mais de 60 mil pontos no estado sem energia elétrica. Outro número que chama atenção no balanço divulgado pelo governo é sobre as escolas. Há, neste momento, 576 escolas públicas danificadas e outras 42 servindo de abrigo. O que significa que há pessoas sem casa e há também estudantes sem aula com a vida aí em suspenso. Mas falando em habitação, o governo federal vai oferecer cerca de 2 mil casas para pessoas que foram, que perderam a casa nas enchentes que afetaram o estado. E uma exigência para a compra dessas casas pelo governo é que elas se localizem fora de áreas alagáveis. Vamos ver na reportagem que nós preparamos. Um mês após o início das chuvas que devastaram cidades no Rio Grande do Sul, ministros sobrevoaram áreas afetadas na região metropolitana de Porto Alegre. Para ajudar famílias neste recomeço, o governo federal está comprando cerca de 2 mil moradias que serão destinadas a quem teve a casa destruída pelas enchentes. Elas já poderão indicar nos próximos dias para que a Caixa Econômica faça a avaliação da casa e faça a aquisição da casa, para que essa família possa se mudar imediatamente. Entre os critérios para aquisição de casas está a segurança do local, ou seja, o imóvel não pode estar em uma área alagável. Em outra frente, o governo federal vai investir na modernização dos sistemas de proteção contra enchentes. Projetos que requalificam, trocam bombas, refaz diques, ou seja, atualiza, requalifica o que existe, esses terão prioridades para a gente buscar acelerar a contratação. A saúde das pessoas que tiveram contato com a água das chuvas é outra preocupação do governo. Pelo menos cinco mortes por leptospirose foram confirmadas após os temporais do último mês no Rio Grande do Sul. A doença é transmitida pelo contato direto ou indireto com a urina de animais infectados, principalmente de roedores como ratos. Ao menor sinal da doença, a recomendação é procurar um médico. Há tratamento para leptospirose e por essa razão nós recomendamos, eu queria enfatizar isso, que não se espere a confirmação do diagnóstico. Temos testes, o laboratório central está processando esse material, é importante isso para que a gente conheça a realidade, mas o tratamento ele se dá a partir do momento que se verificam os sintomas. E está havendo atendimento de saúde e é fundamental também, naturalmente, que as pessoas não se automediquem. Bom, a gente está aqui na estação de metrô de Matias Velho, em Canoas, porque foi retomada hoje a operação de metrô na região metropolitana de Porto Alegre. Intitulada Trilhos Humanitários, a operação emergencial não terá cobrança de passagem. São 13 estações atendidas em cinco municípios, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, num trajeto de 26 quilômetros, com capacidade para carregar 30 mil passageiros por dia. Por enquanto, não há previsão de abertura do metrô em Porto Alegre, porque as estações por lá ficaram muito danificadas. Há ainda estações, inclusive, com água, portanto, alagadas. Vanessa, volto com você. Ok, Luana, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Você viu aí as informações de Luana Karen, ela que está em Canoas. A gente falou que ela estava em Porto Alegre, mas ela está em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai comprar 300 mil toneladas de arroz no mercado internacional. A intenção é evitar o aumento do preço causado pelas perdas das lavouras do Rio Grande do Sul. Segundo o edital, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, está autorizada a comprar 300 mil toneladas de arroz importado. A aquisição será feita por meio de um leilão público e a Conab poderá gastar até 1 bilhão e 700 milhões de reais. Optamos em 300 mil toneladas justamente para a gente fazer um equilíbrio. Nós não queremos com que essa compra importada venha a competir com a nossa produção nacional. Nós estamos comprando as primeiras 300 mil toneladas e vamos avaliar conforme será o comportamento do mercado. Se nós percebermos que essa medida já equilibrou os preços, o governo vai avaliar se haver necessidade ou não de fazer um novo leilão. O arroz comprado pela Conab será destinado à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados e outros estabelecimentos comerciais. Os compradores deverão vender o arroz exclusivamente para o consumidor final, com preço máximo de 4 reais o quilo. É a primeira vez que a Conab realiza a operação completa, da importação à distribuição. O arroz importado deverá ser embalado no país de origem pelo fornecedor, com rótulo que diz arroz adquirido pelo governo federal e com a logotipo da Conab. Para garantir o abastecimento, o governo decidiu ainda zerar o imposto de importação de três tipos de arroz, abrindo espaço para a compra de outros grandes produtores, como a Tailândia. A importação foi autorizada por medida provisória, editada no início do mês. Ao todo, foram liberados 7,2 bilhões de reais para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz estrangeiro. A iniciativa faz parte do conjunto de medidas do governo federal para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas do desastre climático no Rio Grande do Sul. O Estado é responsável por 70% da oferta nacional do cereal. Esta medida que nós estamos tomando sobre a importação do arroz não tem nenhum outro objetivo a não ser olhar o conjunto do nosso país, olhar para os nossos consumidores neste momento. Vocês sabem que nos últimos dias, especialmente nos últimos 30 dias, nós tivemos um aumento entre 30% a 40% no preço do arroz. E olha, vamos falar agora desse feriadão de Corpus Christi. Muita gente aproveita para pegar a estrada e viajar, mas é importante ficar atento aos riscos nas rodovias e também ficar de olho na manutenção do veículo. Vamos conversar sobre isso com o Policial Rodoviário Federal Maurício Belzoff. Obrigada, bom dia. Obrigada por participar aí do Brasil em Dia. Bom dia, nós que da Polícia Rodoviária Federal que agradecemos a oportunidade. Maurício, essa Operação Corpus Christi, ela vai intensificar a fiscalização de algumas infrações consideradas aí associadas às principais causas de acidentes nas rodovias. Explica para a gente, para o telespectador, quais são essas infrações que vocês vão ficar de olho. Exatamente. A Operação Corpus Christi 2024 iniciou a zero hora de quarta-feira e irá ocorrer até as 23 horas e 59 minutos desse próximo domingo. Durante esse período, a PRF irá intensificar a fiscalização justamente nessas infrações que acabam representando o maior risco para todos os condutores e demais usuários da via. Como, por exemplo, as ultrapassagens em locais proibidos, o excesso de velocidade, a falta de atenção, a qual o motorista muitas das vezes dirige de forma a cometer uma irregularidade e as imprudências de uma forma geral. Essas são as principais causas de acidente de trânsito hoje aqui no Brasil. Agora, Maurício, você falou da ultrapassagem, a ultrapassagem perigosa. Tem uma preocupação grande aí da Polícia Rodoviária em relação a isso, né? Qual a orientação da Polícia Rodoviária Federal em relação à ultrapassagem em rodovias muito movimentadas? Exatamente. De janeiro até abril deste ano, nós já registramos mais de 110 mil infrações relacionadas às ultrapassagens em locais proibidos. Este tipo de infração representa um grande risco para todos os usuários da via. Por ser uma infração gravíssima, uma infração que acaba proporcionando risco, requer um cuidado maior do condutor ao realizar uma ultrapassagem. Observar se há tempo hábito para sair da pista, realizar a ultrapassagem e retornar com segurança, porque além de gerar um risco para si, esse condutor que realiza uma ultrapassagem proibida está colocando em risco a vida de outro condutor, que vem no sentido contrário. Então, prestar atenção, observar o limite de velocidade da via para realizar essa ultrapassagem são as principais orientações que a Polícia Rodoviária passa e orienta para todos os condutores nesse momento, nesse momento que nós temos registros altos desse número de infrações relacionadas à ultrapassagem em locais proibidos. Agora, Maurício, quais são, é sempre bom a gente lembrar, né, aquelas recomendações para todo mundo antes de pegar a estrada, não beber, descansar, faz uma geral pra gente aí, o que o motorista tem que prestar atenção, inclusive em relação ao veículo, o que ele deve observar antes de pegar a estrada? Exatamente, em relação ao veículo, observar as condições do pneu, dos equipamentos de uso obrigatório de uma forma geral, o sistema de iluminação, o para-brisa, né, em relação às paletas em caso de chuva, será um equipamento muito utilizado, o cinto de segurança, observar se esse equipamento está em condições, enfim, essas são as principais orientações referentes ao veículo. Quanto ao condutor, descansar antes de viajar, programar a viagem, programar descansos após duas, três horas de condução, olhar o tempo, né, observar o tempo climático da localidade a qual ele estará se movimentando, dirigir com atenção, não fazer uso de bebida alcoólica antes de dirigir, ultrapassar só em locais permitidos, observar os limites de velocidade de cada via, enfim, essas são as orientações que nós sempre passamos e estamos mais uma vez aqui recomendando a todos os condutores que vão viajar nesse feriado. Beleza, Maurício, agora esta é a última ação aí da PRF no âmbito da campanha Maio Amarelo. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha, que teve o tema este ano, Paz no Trânsito começa por você. Exatamente. O Maio Amarelo é um programa global que tem o foco de reduzir o número de acidentes graves em todo o país, em todo o mundo e este ano nós realizamos muitas ações. principalmente com foco na conscientização do condutor, porque hoje as principais causas de acidente de trânsito estão diretamente relacionadas à falta de atenção e à imprudência do condutor. Com isso, nesse mês de maio, a Polícia Rodoviária Federal em todo o país realizou inúmeras palestras, inúmeros comandos educativos, justamente para que? Para conscientizar o condutor da prática das boas condutas e seguir à risca as normas de trânsito. Por isso, particularmente, será nossa última ação nesse mês de maio e pretendemos, mais uma vez, levar essa conscientização para o condutor. Ok, muito obrigada. Eu entrevistei Maurício Beusoff, ele que é policial rodoviário federal e deu aí todas as recomendações para quem vai viajar neste feriado de Corpus Christi. Muito obrigada pela participação, aguardo o senhor numa próxima oportunidade e bom trabalho para vocês. Obrigado. É isso, e olha, nesse feriado de Corpus Christi, são esperados até 3 de junho, 109 mil passageiros em 10 aeroportos administrados pela Infraero no país, entre eles, os Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por isso, fique atento aos horários dos voos. Para os voos nacionais, chegue com uma hora e meia de antecedência. Já para os internacionais, é recomendável três horas de antecedência. Veja a seguir, termina hoje o prazo para motoristas das categorias C, D e E realizarem o exame toxicológico. E o Desenrola Fies, renegociação de dívidas, podem ser feitas até 31 de agosto. A gente volta em instantes. Estamos de volta. E olha, atenção motorista, termina hoje o prazo de realização do exame toxicológico. O Thiago Pimenta, lá no Rio de Janeiro, tem as informações para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, Vanessa. Bom dia a todos. É isso mesmo. Como você disse, hoje, amanhã, né? Não, mentira. Hoje é o último dia para os motoristas comprovarem que fizeram o exame toxicológico. Devem fazer isso os condutores que têm carteira nas categorias C, D e E. Quem não fizer, fica sujeito à multa de R$ 1.467,35. Além de perder sete pontos na carteira, é uma infração gravíssima. E as multas já podem ser aplicadas amanhã pelo DETRAN nos estados e também no Distrito Federal. Um levantamento da Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, revelou que mais de 3 milhões de motoristas que precisam fazer essa atualização ainda não tinham feito. E quem tiver dúvida se precisa fazer o teste novamente toxicológico, pode fazer uma consulta no site da Senatran, que é o portalserviços.senatran.serpro.gov.br. E agora, só para reforçar, então, o último prazo para apresentar esse teste é hoje, viu? As multas já começam a ser aplicadas amanhã. Vanessa, eu volto com você. Ok, Tiago, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E olha, do Rio de Janeiro a gente vai para São Paulo falar ainda de prazo, porque amanhã é o último dia para enviar a declaração do imposto de renda. Quem traz esses detalhes para a gente da capital paulista é Ana Graziela Aguiar. Bom dia, Aninha. Bom dia, Vanessa, bom dia a todo mundo. É isso mesmo que você disse. Até amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda, 6 milhões de brasileiros ainda não declararam. Para quem não declarar, a multa é de R$ 165,74. É a multa mínima e é importante que faça essa declaração dentro do prazo. Lembrando que 40% dos brasileiros optaram por fazer, segundo a Receita Federal, a declaração simplificada, isso pode ajudar muita gente aí que está correndo contra o prazo. Termina também nessa sexta-feira a declaração do Simples Nacional, que é do microempreendedor individual e também para empresas de pequeno porte. Para quem não declarar, R$ 50 é a multa mínima e pode ter o registro do MEI cancelado. É importante lembrar que metade dos mais de 15 milhões de microempreendedores individuais do Brasil ainda não fizeram essa declaração. Então, tem essas últimas 48 horas aí para... 24, desculpa, para correr atrás. Vanessa, volto com você. Ok, Ana. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E por causa da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o prazo para aderir ao desenrola FIES foi prorrogado até 31 de agosto em todo o país. A reportagem é de Márcia Fernandes. Luciana se formou em fisioterapia em 2022 e com a pandemia de Covid-19 não conseguiu emprego. Logo depois, descobriu que estava grávida da pequena Aurora. Com a filha pequena e sem trabalhar, ela não conseguia pagar as parcelas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A dívida chegou a R$ 110 mil e o nome dela ficou negativado. Luciana recorreu ao desenrola FIES para fazer a renegociação. Pagou R$ 8 mil e quitou a dívida. Mostrei para minha mãe. Minha mãe disse, não, vamos fazer, vamos pagar. Agora é a oportunidade que a gente pode, se a gente não conseguir, a gente se aperta um pouco se precisar, mas a gente vai pagar. E aí eu paguei as parcelas. Na primeira parcela que eu paguei, meu nome já foi limpo. Quem quiser fazer como a Luciana e renegociar a dívida do FIES ganhou mais tempo. Tem até o dia 31 de agosto. O prazo foi prorrogado em todo o país por causa das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Educação, apenas cerca de 26% das pessoas que podem ser beneficiadas no Estado aderiram ao programa. E muitas delas reclamam que perderam os documentos nas inundações. Lançado em novembro do ano passado, o desenrola FIES oferece condições especiais para que os estudantes possam quitar ou parcelar suas dívidas. A renegociação deve ser solicitada junto ao agente financeiro com o qual o estudante tem contrato. As renegociações são referentes a acordos firmados até 2017 e com inadimplência em 30 de junho do ano passado. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida e a 100% nos juros. A alívio, a alívio e de muita glória, né? Também porque a gente ralou muito para conseguir que eu me formasse e ver me formada e com a dívida paga. Isso também sem contar que eu jamais pagaria uma instituição de 5 anos pelo valor de 8 mil. Por custo de fisioterapia, para quem é da área da saúde sabe que o custo é extremamente caro. Eu jamais pagaria 8 mil e alguma coisa pelo custo inteiro durante 5 anos. E o governo federal autorizou novos canais de TV digital para mais de 350 mil pessoas nas regiões Norte e Nordeste. Dez municípios nos estados do Pará, Bahia e Roraima passarão a ter aí o acesso à programação de TV comercial e educativa. Com a retransmissão, as localidades mais remotas conseguem receber os sinais das estações geradoras. E aí a gente aproveita que, né, estamos falando dessa chegada da TV digital nos estados do Norte e Nordeste. Vamos conhecer Canaã dos Carajás, que fica no estado do Pará e é um dos municípios que terá acesso a essa TV com maior qualidade de imagem. A gente vê aqui no telão Canaã dos Carajás, tem uma população de pouco mais de 77 mil pessoas. Esses são os dados do Comunica BR, que traz aí as ações do governo federal em cada região. Você confere então que mais de 7 mil, 7.500 famílias lá em Canaã dos Carajás foram atendidas, são atendidas, né, pelo programa Bolsa Família, com valor médio aí do benefício em 711 reais e 20 centavos. São cerca de 18 mil crianças atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassou 1 milhão e 900 mil reais para a iniciativa no município. Outro dado é a geração de emprego com carteira assinada. Atualmente, são quase 29 mil e 300 trabalhadores nessa situação em Canaã dos Carajás. Você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E foi lançado o selo LGBTQIA+, Cidadania. Essa ideia aí é para reunir ações do governo federal e de instituições públicas na promoção e defesa dos direitos dessas pessoas. Esse selo inclui três projetos piloto da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E fazem parte de estratégias lançadas pelo Ministério. O Acolher Mais, o Empodera Mais e o Bem Viver Mais. Participaram do lançamento do selo em São Paulo a Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Simila Ra e a presidente do Banco do Brasil, Tarsiana Medeiros. Lembrando que, pela primeira vez, o Plano Plurianual de 2024 a 2027 prevê ações específicas de defesa, promoção e garantia dos direitos dessas pessoas. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Um ótimo feriado, a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.